Bom gente, eu sou Alberto Nunes, eu sou artista sergipano, mas a minha formação acadêmica eu sou hoje mestrando em educação e formei em comunicação social, fiz mestrado em comunicação social, e hoje estou como doutorando nessa área de educação, mas a minha trajetória artística começa ainda cedo, com 11 anos, eu comecei fazendo teatro na igreja, eu era uma pessoa muito tímida, um menino muito tímido, e uma certa vez eu ficava observando os meninos e meninas que faziam as peças no domingo de manhã, e eu ficava livre dos ensaios, declarando os textos, sem que eles soubessem, e numa oportunidade que um deles não pôde fazer, eu disse que sabia o texto, e aí me deram a oportunidade de fazer, naquele domingo, a participação, e aquela timidez que eu senti, ela sumiu, desapareceu. Eu acho que naquele momento que eu percebi que eu queria fazer aquilo pra vida toda, me tornei artista, né, ator. Na verdade, começava um processo, porque ser artista, ser ator, requer muito estudo. Então eu fui fazer o primeiro curso de teatro, com 14 anos, eu era o mais novo da turma, e logo depois, com 15, 16 anos, por causa do teatro, pra melhorar a expressão corporal, e melhorar outras coisas também, que são fundamentais pro teatro, eu fui fazer dança, e aí me tornei bailarino, né, logo depois coreógrafo. Então hoje eu atuo nas diversas linguagens das artes cênicas, eu também sou cineasta, sou roteirista, dramaturgo, sou poeta, né, escrevo poesias, contos, eu também sou fotógrafo, repórter cinematográfico, repórter fotográfico, sou jornalista, né. Então eu fui acumulando uma série de saberes que são importantes, né, porque todos lidam, inclusive, com comunicação, desde as artes até as outras linguagens que eu falei pra vocês agora, que são do audiovisual também. Então, o que me levou a escolher isso pra vida foi justamente o fato de eu sentir que aquele era um lugar onde eu podia dizer o que eu quisesse dizer, de uma forma que chega diferente nas pessoas. A arte tem essa função maravilhosa de tocar as pessoas onde as palavras necessariamente não chegam, as palavras do cotidiano. Tem poetas que falam que é através da arte que a gente é salvo da própria vida, né. Então esse foi o meu começo. Eu comecei, comecei, como eu disse, com 11 anos. Hoje eu tenho 36, então aí calculem, é muito tempo já, né, fazendo arte, investindo, estudando, né, tentando me aprimorar cada vez mais. Eu já participei por dezenas de grupos, participei de dezenas de grupos aqui de Sergipe, dos mais conhecidos. E depois eu fundei o meu grupo, desde 2011 eu tenho o meu grupo próprio, que é o Coletivo Teatro de Mala. E tenho também a minha Companhia de Dança, que é o Espaço Liso, Companhia de Dança, com os quais eu desenvolvo os meus trabalhos, as minhas pesquisas em arte, em teatro, aquilo que eu quero dizer através da arte. Então tenho trabalhos que vocês podem, inclusive, acompanhar o meu grupo.